Olá, seja bem-vindo ao canal Gearlike Tech, eu sou o Rafael, e se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente quer saber como bloquear os aplicativos dentro do seu celular, bloquear canais ou bloquear vídeos no YouTube. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um recurso que você pode fazer dentro do seu celular para garantir mais segurança para o seu filho ou outra pessoa menor de idade que utiliza o seu aparelho. Você vai precisar para isso dois aplicativos aqui em questão. Um deles vai fazer com que você bloqueie todos os aplicativos que você não quer que a pessoa acesse e o outro vai fazer com que acesse um YouTube mais adequado para menores de idade. Então vamos iniciar aqui acessando a Play Store. Você também pode fazer isso no iOS, não tem problema. Provavelmente vai ter os mesmos recursos aí dentro do seu iPhone. Aqui então você vai pesquisar por aplicativos com este nome aqui, AppBlock. Vai aparecer uma lista diversa de aplicativos que bloqueiam outros aplicativos dentro do seu celular. Neste vídeo eu estou usando o AppBlock porque ele tem mais downloads aí. Eu não testei os demais. E pelo que eu testei aqui do AppBlock, ele vai atender bem as nossas necessidades. Aqui então eu vou clicar sobre ele e vou mandar instalar. E assim que ele estiver instalado, eu volto aqui com vocês. Como o aplicativo instalado, vamos clicar aqui em abrir para fazer a abertura aí do aplicativo. Você deve iniciar aqui e colocar um padrão, uma senha padrão dentro desse aplicativo. Então você vai iniciar aqui um padrão que vai ser a sua senha de desbloqueio das coisas ou de bloqueio. Eu vou colocar uma senha simples aqui apenas para exemplo no vídeo. Você vai configurar a primeira vez e a segunda. E aí ele vai partir aqui para os termos de uso do aplicativo. Você deve concordar com eles para seguir aqui com o uso do aplicativo. Se você quiser ler os termos de uso, de privacidade, etc. É só você clicar aqui nas palavrinhas em destaque. Eu vou concordar em iniciar. E aí já temos aqui a interface do nosso aplicativo. Com esse aplicativo aqui, você vai conseguir bloquear e desbloquear os aplicativos dentro do seu celular. Então vamos fazer aqui a primeira configuração. Na primeira configuração, ele vai fazer o bloqueio de todos os aplicativos de uma única vez. E aí você vai desbloqueando os aplicativos que você quer deixar liberado para o seu filho ou para a pessoa que vai utilizar o seu celular. Aqui então eu vou clicar no cadeadinho. O AppLock vai perguntar essas duas permissões aqui. Nós devemos ativá-las dentro do aparelho. Permitir. Ele vai te jogar para esta tela aqui. Você vai selecionar o AppLock. E vai habilitar aqui a caixa. Depois você vai clicar aqui em permitir novamente. Vai procurar o AppLock. E vai habilitar a caixa também. Feito isso, você pode voltar. E ele vai ter bloqueado aqui todos os aplicativos. E aí você deve ter no seu aplicativo outro aplicativo aqui do YouTube, que seria o YouTube Kids. Você também consegue baixar ele na Play Store. Vamos voltar aqui. O link de ambos os aplicativos vão estar aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para facilitar aí para você. Aqui antes de acessarmos o YouTube Kids, vamos voltar no AppLock. E vamos desbloquear o YouTube Kids. Você vai então clicar aqui na lupinha. E vai pesquisar por ele. Kids. YouTube Kids. Ele provavelmente vai estar bloqueado. Você vai clicar uma vez para desbloquear ele. E aí você vai acessar aqui o YouTube Kids. Se você estiver em dúvida de como configurar o YouTube Kids, eu vou deixar no card acima ou no fim do vídeo um vídeo que eu mostro como configurar corretamente a sua conta aqui dentro do YouTube Kids. Mas após você configurar a conta, você vai fazer o seguinte. Para bloquear certos vídeos, você vai ver a lista de vídeos aqui. E aí você vai ver aqui os três pontinhos em cima de cada vídeo. Você vai clicar sobre os três pontinhos. E vai clicar aqui em bloquear este vídeo. E aí vai ter a senha. Você pode digitar a senha. E o vídeo vai ser bloqueado. Se você quiser bloquear um canal em questão, você pode vir aqui na lupinha. Você vai pesquisar o canal que você quer bloquear. E aí você vai ver aqui o canal. Você vai ver os vídeos dele e o canal. Você vai clicar aqui também nos três pontinhos. E vai vir aqui nessa opção. Bloquear canal. Isso vai fazer com que bloqueie todos os vídeos daquele canal em específico. Porém, alguns canais fazem parcerias. Então, por exemplo, o vídeo que eu publico no meu canal, o outro canal acaba publicando também. Então você deve bloquear ambos os canais que tiverem essas parcerias. Os vídeos desse canal não vão mais aparecer. Porém, se alguém tiver publicado alguma coisa parecida, vai aparecer aqui também. Então você precisa identificar de quem é o canal e bloquear aquele canal ou bloquear o vídeo em específico. De restante, aqui no seu celular, o acesso a todos os aplicativos estará limitado por causa do App Lock. Então, se o menor de idade ou seu filho tentar acessar o YouTube normal, ele vai se deparar com a opção de senha aqui. E ele vai ter que digitar a senha correta para acessar o aplicativo do YouTube. Se você quiser bloquear canais dentro do computador, no vídeo aqui à esquerda, eu vou deixar um exemplo de como você pode fazer isso. E no vídeo à direita, eu vou deixar aqui um vídeo onde você pode bloquear todo o conteúdo mais 18 dentro do celular. Ou seja, se a pessoa acessar o Google e pesquisar por alguma coisa que seja mais 18, vai estar bloqueado por causa dessa configuração que você vai fazer. São dois vídeos úteis aí para você garantir a segurança, ou o bem-estar do seu filho, ou pessoa de menor de idade que você quer proteger. Ou simplesmente, você não quer ver essas coisas. Eu vou ficando agora por aqui. Eu espero que esse vídeo rápido aí tenha ajudado você. Se sim, dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aí todos os dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixe-me estar até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.